Finalmente! Abaixo de zero! Ah! E aí? Ah! O que é isso? Ah! Cara! Você tá quase pronto! Pera um pouquinho. Ainda faltam algumas coisinhas. Vamos lá! Fora! Ei! Ei! Peraí! Onde tá meu livro cromado? Eu o entreguei ao homem com um punho brilhante, como a Sônia me instruiu. Ah, entende. Nossa! Que lugar é esse? É disso que eu tava falando! E eu só... Você roubou uma coisa que é minha! Ele não parece ser gente boa! É sério? Pega aquele treco! Tá falando daquela arma? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.